Esta reunião está sendo gravada. A professora Roseli, bem-vindos. Acho que são as minhas. Isso, liberou o vídeo. Bem-vindos, obrigada, Jaque. Oi, pessoal, aqui é a professora Mary, sejam bem-vindos. Ok, mais alguém, mais alguma professora? Ok, então nós vamos dar início, então, à nossa aula de imersão. A nossa aula de imersão é apresentar a plataforma, verificar a navegabilidade dela, se vocês têm alguma dificuldade, mostrar como se dá o acesso à plataforma. Semana passada vocês já receberam o acesso de vocês, o login, a senha. Todo mundo recebeu ou alguém ficou sem receber esse acesso? Até porque, se não conseguiu, se não recebeu esse login, não consegue acessar a plataforma, né? Todo mundo recebeu? Deixa eu ver aqui o chat. Recebeu? Não recebeu, Danilo? Ok, Danilo não recebeu. O Peterson, se puder, por gentileza, já vou conferir. O Peterson, que é a nossa TI, aqui ele está dando suporte, então ele já vai conferir isso. Ok. Que bom. Vocês já tiveram acesso, então, à plataforma? Já conseguiram acessar ela, né? Já viram a cara dela, como é? Ok. Giovanni, acho que você que consegue compartilhar, né? A tela? Já aqui não estou conseguindo mais. Ah, não? Só um pouquinho, então, pessoal. A gente só vai dar uma conferida aqui, porque eu não estou conseguindo compartilhar. Mas só um pouquinho, só um minutinho. Ok. Só confiram ali, no chat, a mensagem do Peterson, que quem teve dificuldade, para mandar o nome completo e e-mail para ele conferir. Ok? Mandar o nome completo aonde? No chat, ali embaixo, onde tem, como é que diz ali, bate-papo, na verdade, né? No bate-papo ali embaixo, é só escrever ali. Obrigado. 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 Vocês estão verificando aí o que eu estou compartilhando? Sim, já aqui. Sim. Certo? Ok. Então, essa é a plataforma Moodle, o local onde está lotada o curso em si, né, do GAP. Primeiramente, para vocês conseguirem acessar onde está a disciplina, o curso em si, na verdade, na plataforma do Moodle, vocês vão aqui em pós-graduação. Depois, vocês procuram o curso de vocês, aqui tem vários cursos de especializações, vocês procuram o de vocês, que é o GAP. E aqui vocês já vão estar dentro do curso de vocês, dentro da plataforma. Aqui vão estar aparecendo o hall de disciplinas, as quais vocês terão acesso ao longo do curso. se não me engano, vocês só têm acesso à introdução IAD, que é a primeira disciplina, e a secretaria acadêmica. Aqui aparecem algumas outras liberações para mim, mas para vocês, são apenas a secretaria acadêmica e o primeiro curso, que é a introdução IAD. Ok? Para vocês aparecem isso? Renata, o não é muito extenso, é bem breve a nossa aula de imersão, tá? Tá, joia, obrigada. Desculpa, eu não vi onde é que tu entrou ali, que eu não consegui. A primeira, primeiro clique. Primeiro? Tá, vamos voltar lá para... Desculpa. É que eu estava fazendo a pergunta aqui, daí eu não vi. Ah, tá, não, imagina. No Moodle, vocês ainda estão vendo? Tá certo. Né? Aqui, na página inicial, que é Moodle, vocês receberam esse link. Ah, sim, isso aí, tá. Eu só vou já colar ali, deixa eu ficar mais fácil. Aqui, vocês descem um pouquinho em pós-graduação, e aqui tem o card do curso de vocês, que vocês devem procurar qual é o curso de vocês, no caso, o GAP. Acesse esse card e já vai entrar direto no curso. A princípio, agora, vocês só vão ter acesso à Secretaria Acadêmica e à Introdução IAD, que é a primeira disciplina. O restante serão liberados conforme o cronograma. Bom, antes da gente começar a falar sobre a disciplina, né, mostrar um curso, eu vou conversar um pouquinho com vocês, bem brevemente, em relação à Secretaria Acadêmica. O que que seria essa Secretaria Acadêmica? Ah, assim que vocês acessarem, tanto a Secretaria Acadêmica quanto o curso, vai pedir o login de vocês. Vocês receberam que o login e a senha é o RA. Então, a gente faz aqui o acesso, no meu é um acesso muito diferente, né, mas o de vocês é o RA. E a gente consegue, então, ter acesso ao curso. A Secretaria Acadêmica, como eu estava comentando com vocês, é o local onde vocês farão as solicitações. Se vocês precisarem de um atestado de matrícula, se vocês precisarem de um histórico, de algum outro tipo de solicitação, aqui na Secretaria Acadêmica tem os passos como vocês devem conseguir fazer essa solicitação. Todas as solicitações são via protocolo digital. E como vocês fazem para abrir um protocolo digital, como acessa, aqui vem tudo. Tem o link direto do protocolo digital, para vocês abrirem algum protocolo. Tem um vídeo tutorial, explicando passo a passo, como vocês conseguem fazer essa solicitação. Também tem um tutorial em PDF, mostrando também todo o detalhamento. Caso vocês precisem, em algum momento, algum tipo de requerimento, algum documento oficial, vocês vêm aqui, verificam como vocês devem fazer e abrir esse protocolo digital, tá? Aqui também, nessa outra aba, tem fale com a coordenação. O que seria isso? É o contato de vocês com a coordenação do curso. Então, vocês podem mandar e-mail. Aqui, na verdade, está um e-mail, não é esse correto. Depois o pessoal vai corrigir. Mas a gente já vai alterar isso aqui, que é o e-mail do curso em si. O curso do GAP, então. E aí, vocês vão conseguir ter acesso direto com a coordenação. Esse aqui seria a apresentação da Secretaria Acadêmica, né? Só para um local onde vocês têm esse acesso para fazer solicitações. Se vocês clicar aqui no nome da disciplina, aqui em cima, vocês retornam para aquele hall de disciplinas que eu estava comentando. Na primeira disciplina, que a introdução é a D, aí sim, precisamente, é a primeira disciplina que vocês têm acesso. Aqui do lado tem algumas informações em relação ao nome da professor, cargo horário, e em si, quando vocês passam o mouse, tem as divisões aqui da disciplina. Essa parte de navegação dentro da disciplina, o Giovanni vai dar sequência. Mas até então, vocês entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Aqui, ok. Ok. Alessandro, a gente já vai conferir ali o e-mail correto com a coordenação, tá? E aí a gente já compartilha e já altera ali também no mudo. Giovanni, se você quiser então dar sequência agora. Tudo bem, Jack. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, pessoal, vocês já conseguem ver a minha tela? Sim. Tá ok. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Como a Jack falou, meu nome é Giovanni, eu sou o responsável pela área da tecnologia, da informação, TI, do curso do GAP. Então, vou mostrar um pouquinho da plataforma para vocês, como que ela está estruturada e como que vocês vão fazer a navegação pelos conteúdos. Então, todas as disciplinas, elas vão seguir esse mesmo padrão. Então, a gente vai mostrar a primeira que já está liberada para vocês. Bom, então, como a Jack comentou, a primeira disciplina vai ser a introdução à EAD. Então, toda disciplina que vocês acessarem, vocês vão ter o que a gente chama de entrada da disciplina, que é essa página inicial. A partir do momento que você clica lá no mudo, você vai abrir essa página. Essa página aqui, geralmente, ela vai ter o nome da disciplina, quem vai ser o professor, ou os professores que irão ministrar essa disciplina. A gente colocou aqui também as universidades e instituições parceiras do GAP. Sempre vocês vão ter acesso ao currículo látice e a carga horária da disciplina. Então, são essas informações padrões que vocês vão encontrar toda vez que vocês acessarem uma disciplina no mudo. Após isso, a gente vai ter cards que vão dividir o conteúdo da disciplina. Então, aqui, nesse caso em específico da disciplina de introdução à EAD, são três divisões, que vocês estão vendo aqui. Três cards. Apresentação, organização da disciplina e desafio caça-tesouro. Esses cards são essas caixas aqui com uma arte e o nome do card, para vocês entenderem o que é card. Esse número, pessoal, vai variar conforme a disciplina. Então, tem professor que vai organizar a disciplina por apresentação, unidade 1, unidade 2, unidade 3, assim como tem professores que podem fazer outro tipo de divisão. Então, aqui, a gente está vendo da professora Elaine, que é a primeira disciplina, que tem apresentação e organização da disciplina e desafio caça-tesouro. Então, independente de como o professor for dividir essa disciplina, o conteúdo dele, vocês vão conseguir ter acesso a essas divisões aqui nessa página inicial em cards diagramados, que a gente fala, dentro da plataforma. Então, primeiro de tudo, é claro que vocês vão ter aula com a professora Elaine, ela vai explicar mais sobre a questão da metodologia que ela vai utilizar dentro da disciplina. Então, o objetivo aqui mesmo é que eu mostre para vocês apenas os acessos, como que vocês vão navegar na plataforma. Então, para vocês acessarem o primeiro conteúdo da disciplina, vocês sempre vão clicar no primeiro card. Então, nesse caso aqui é a apresentação. Então, vocês vêm com o mouse e cliquem ali em cima do card. Aí, vocês já vão estar dentro da disciplina. A forma de navegação com que vocês vão passar as páginas, elas ocorrem todas nessa parte superior aqui que eu estou indicando com o mouse. Então, vocês têm um botão voltar, que vocês vão voltar para o Moodle, caso precise. Aí, vocês vão ver o nome da disciplina aqui onde eu estou selecionando. Então, vai variar conforme a disciplina que vocês estão fazendo. E os botões de navegação, eles vão ser, vão ficar aqui nessa região. Então, vocês vão ver que as páginas nessa metodologia dessa residência vão ser chamadas de slides. Então, da primeira apresentação, a gente tem dois slides. Para vocês percorrerem os slides, vocês vão usar esses botões aqui de navegação ou vocês podem navegar por esse outro botão. Então, são duas opções. Vocês podem ir avançando por esse botão aqui ou por essa opção aqui nessa combo box que a gente chama, nessa caixa de seleção. Onde que fica, então, o conteúdo? Então, se vocês estão aqui nessa primeira página, que é a página de boas-vindas, no caso dessa disciplina aqui no slide 1, vocês vão apenas fazer a rolagem da página e ir seguindo a trilha, conforme o texto que o professor for apresentando para vocês. Então, é esse texto que vai guiá-los no decorrer da plataforma. Então, vocês vão ver que essa plataforma tem vários destaques para algumas informações que vocês precisam verificar e tomar mais cuidado, até algum destaque no texto do conteúdo do professor. Então, vocês vão conseguir identificar, conforme vocês forem fazendo as disciplinas, vocês já vão entendendo esses padrões que a gente está utilizando. Então, vou mostrar aqui para vocês algumas páginas que já foram, que já estão disponíveis para vocês acessarem. Então, aqui é toda a questão de rolagem. Um item que sempre vai ser utilizado no curso de vocês é alguns recursos como, por exemplo, fórum ou uma entrega de atividade que é um envio de arquivo e todos esses tipos de componentes que vocês vão precisar acessar sempre vão estar dispostos nessa caixa aqui com destaque maior, nessa caixa aqui com azul mais escuro. Então, por exemplo, fórum de tira dúvidas. Vocês vão clicar nessa flechinha aqui, clicar sobre a caixa, ele vai abrir uma segunda continuação, digamos assim, uma outra parte desse componente de caixa onde vocês vão ter um link que vocês vão poder acessar o fórum. Então, se eu clico aqui nesse link, vocês vão ser redirecionados para o fórum que o professor cadastrou no Mudo e aqui vocês podem fazer as interações conforme as instruções do professor. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês como que vocês vão acessar esses recursos, mas o que que vocês vão preencher no fórum, essas coisas assim. O professor, na aula lá, síncrona de vocês com a professora Elaine, ela vai explicar melhor para vocês. Então, é assim que funciona, aqui a gente tem um rodapé com os principais logos das instituições que estão envolvidas. Aí eu vou passar aqui para vocês, slide 2. Então, eu posso passar aqui por esse ícone aqui e eu tenho a continuação do conteúdo. Então, vai funcionar da mesma forma, vocês vão ir navegando pela plataforma, e ir estudando, seguindo as instruções do professor no texto. E toda vez que tiver alguma outra iteração, vai ter uma caixinha que vocês vão precisar abrir. Então, aqui foi o exemplo desses dois slides de apresentação. Aí eu posso avançar para a próxima unidade. Então, a gente pode acessar aqui o outro botão que ele já vai ficar disponível para vocês entenderem qual unidade que vocês vão estar estudando. No caso, aqui é a unidade 1. Tá bom? Pessoal, eu vou passando aqui pela plataforma e daí as dúvidas vocês podem me inscrever no chat lá no final da apresentação eu respondo. Já que me ajuda. Ela vai coletando ali que eu vi que alguém levantou a mão. Bom, pessoal, então aqui na unidade 1 vai funcionar da mesma forma. Então, a navegação ela é toda na parte superior. Então, você pode pôr os botões ou por essa opção aqui da caixa de seleção. Tem a opção de voltar para você voltar para o Moodle. No caso, você necessite. Para você ver o conteúdo da unidade você vai rolando a página e aí você vai como eu comentei anteriormente lendo o texto e seguindo as instruções que estão contidas pelo professor que escreveu a disciplina. Então, aqui olha pessoal tem mais um exemplo daquilo que eu falei daqueles recursos que o professor solicita para vocês participarem ou responderem no caso do fórum para ter uma interação então vai ter essa caixinha aqui vocês vão clicar para acessar o fórum ele vai abrir a janela do fórum e lá vocês fazem a apresentação nesse caso de vocês. Mas lembrando que essas orientações de como vai ser feita a apresentação é o professor que vai explicar mas eu estou mostrando aqui como que vocês vão acessar o fórum. No caso assim de questionário algum formulário que você tem que responder alguma entrega de atividade que vocês devem fazer vai funcionar da mesma forma então aqui a gente tem o questionário que a professora chamou de questionário diagnóstico então eu vou clicar aqui em acessar o formulário ele vai abrir o link aqui no caso é o formulário do Google Forms e vocês vão responder então lembrem que todos esses recursos eles vão abrindo aqui em abas não é a aba que vocês estão navegando em outras abas até para vocês poderem depois fechar e voltar aqui na aba que vocês estavam para não dar confusão tá bom? Então sempre quando vocês acessarem algo na plataforma que é clicável seja um fórum seja um questionário um link talvez um site que o professor coloque ali de material extra para vocês estudarem ele sempre vai abrir numa nova guia então para vocês não perderem ali é onde vocês pararam o estudo de vocês então assim funciona é o mesmo padrão que se repete durante todas as páginas que o professor escreveu durante todas as unidades então por exemplo aqui a gente tem o slide 2 vocês vão ver que às vezes pode ter alguns vídeos que o próprio professor gravou então vocês conseguem assistir esse vídeo dentro da plataforma é só dar o play aqui igual o iconezinho do YouTube então você dá o play e vai começar a rodar vocês podem assistir ali pode deixar ele em tela cheia e tudo mais pode ter vídeos que o professor indique de materiais extras que não é ele que gravou então também funciona da mesma forma então aqui a gente tem um exemplo de um vídeo que a professora Elaine indicou pra vocês sobre o ponto de vista sobre a EAD vocês podem assistir aqui na plataforma da mesma forma então tem alguns outros vídeos aqui que ela indica então tudo vocês conseguem ver por aqui vou passar aqui pra mais um slide e daí pra vocês verificarem todas as possibilidades de acesso que vocês têm na plataforma então aqui nessa questão ela vai abordar um desafio pra vocês claro que a professora vai explicar melhor mas só pra vocês entenderem que vocês conseguem acessar etapas desses desafios também nessa caixa então clicando na etapa 1 vocês vão ser redirecionados pra uma explicação do que é a etapa 1 e assim por diante na etapa 2 vocês podem acessar direto aqui e vocês vão ir lá pra onde a professora explica sobre a etapa 2 e a etapa 3 funciona da mesma forma bom então vocês podem ver que a navegação é bem simples se vocês irem a navegação por aqui vocês vão encontrar a mesma informação então todos os recursos que ela for utilizar externos vocês vão clicar aqui e eles vão abrir numa nova aba então no caso aqui que ela trabalha com Padlet também vocês podem acessar o site aqui e sempre no final das unidades a gente tem o que a gente chama de checklist que são as atividades que vocês têm que cumprir durante ali aquela unidade que o professor propõe e é uma forma de vocês controlarem aqui se deu certo ou não desculpa se vocês fizeram ou não e também se deu certo ou não da mesma forma então vocês têm o link das atividades aqui se você colocar o mouse sobre o título fórum da apresentação se vocês clicarem ele vai abrir uma página com o fórum da apresentação novamente questionário diagnóstico fórum tempestade de ideias pedra até para facilitar então além de vocês poderem clicar ali no decorrer do texto vocês também conseguem clicar aqui no checklist final à medida que vocês forem concluindo as atividades vocês marcam aqui essa página mesmo a gente desenvolveu para vocês terem um controle de vocês mesmo ela não é de preenchimento obrigatório mas é só uma maneira de vocês verificarem se vocês estão executando as atividades que foram propostas ali em cada parte do conteúdo então eu cliquei aqui eu fiz o fórum da apresentação beleza então eu vou aqui clico no botão salvar então ele vai salvar o meu checklist daí eu posso ir navegando pelas outras páginas daí no outro dia eu fiz o questionário diagnóstico então eu posso clicar aqui e repito o mesmo processo marco a caixinha de seleção que eu já fiz o questionário diagnóstico e clico em salvar e ele vai salvar também o checklist de vocês tá pessoal então é basicamente esses são os elementos que a gente tem aí dispostos então vocês vão ver ali vocês depois podem navegar com mais calma né durante as outras unidades ele vai funcionar da mesma forma né então vai ter vídeos que vocês vão poder assistir na plataforma vão ter atividades que vocês vão poder acessar ali naquelas caixas em azul mais escuro que vocês vão ser direcionados para o link onde vocês vão ter que postar atividade ou ter que postar um comentário no fórum enfim e ou às vezes é um site também então vai funcionar da mesma forma daí sempre no finalzinho de cada unidade vocês vão ter o checklist lá que vocês podem ir marcando para controle pessoal de vocês não é né de preenchimento obrigatório então retomo essa informação para vocês entenderem que vocês marcam ali o que vocês já fizeram e clicam em salvar né para vocês às vezes vão fazer a rotina de estudo de vocês dividida em vários dias né então vai facilitar aí tá bom já eu não sei se a gente tem dúvidas eu vou tomar uma água aqui não sei se alguém ficou com alguma dúvida quer fazer algum comentário só lembrando que aspectos informações né sobre o curso em si matriz avaliação forma de avaliação cronogramas isso tudo a gente vai conversar amanhã na aula inaugural a gente não né o pessoal que estiver lá eles vão os coordenadores enfim os professores estarão presentes e sanarão essas dúvidas mais específicas em relação ao curso em si né na sequência do curso em relação a essa parte introdutória aqui a navegação teve alguma dúvida ou ficou claro quem não teve acesso conseguiu acesso eu sei que alguns estavam sem acesso ok tudo certo eu não acho que alguém tinha levantado a mão não sei se quer falar agora que eu vi ali durante a aula se alguém quiser falar fique à vontade ou quiser mandar também a mensagem no chat não tem problema a gente já lê aqui e aí o legal é que agora que vocês têm acesso vocês podem ir navegando ali até iniciar você tem a primeira aula que o professor eu leio daí vocês também já vão pegando o jeito da plataforma então por isso que eu falei é um padrão é um primeiro ali vocês vão ter que se acostumar ainda com a navegação mas a partir do momento eu acho que é bem simples bem tranquilo para todo mundo eu acho que a partir das próximas disciplinas aí vocês já vão ficar bem práticos de como que funciona as coisas na plataforma isso mesmo é bem fácil vocês viram que é bem fácil essa navegação ali ok tudo certo né deixa eu só ver aqui que a professora está comentando vocês viram que eu mandei ali no chat o link da página do curso acho que tem copiar e colar no navegador não não funciona o link direto não dá mas você copia e colam ali no no navegador ali tem informações pertinentes ao curso tem informações ali já tem alguns editais enfim tem algumas informações do curso né objetivo enfim se vocês quiserem então dar uma conferida e eu também enviei ali o e-mail correto depois a gente vai alterar ali na plataforma também mas o e-mail correto é gapunicentro arroba gmail ponto com esse é o e-mail do curso tá creio que seja isso então agradeço todos vocês amanhã tem aula inaugural né seja receber possivelmente as informações e é isso então muito obrigada um abraço pessoal até mais obrigado boa tarde obrigado tchau tchau um abraço tchau tchau obrigada Jaqueline obrigada gente tchau tchau obrigada pessoal tchau até amanhã tchau 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 boa tarde boa tarde boa tarde oi pessoal estão me vindo oi viu tem um esse negócio do Rafael ele foi resolvido que aparece ali em cima sim peterson cadê peterson tá na sala tá ele estava resolvendo tá foi tudo tudo bem então tudo certo então tá você viu que foi acrescentado mais um novo espaço lá mas essa é com os professores dentro dentro da sede da secretaria acadêmica tem uma aba chamada quadro de avisos que você está me perguntando onde viu a Damaris amanhã vai ser falado sobre isso tá sobre as aulas no que serão baseadas você levantou a mão acho que ela saiu tá e aí Obrigado.